Primeiramente, bom dia, moleque! E aí, como que você tá? Tá na coletividade da Quebrada? Seja bem-vindo! Domingo, dia dos pais! Pô, saúde pra todo mundo! Cara, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal do seu mano Jogo Pelado! E você deve estar se perguntando, eu vim assistir Legende, por que que não tá no Legende? Que foto é essa? Que CD é esse? Cara, esse CD é um projeto antigo meu, que eu fiz faz... no ano passado, e tem algumas unidades que eu guardei aqui em casa, que eu não vendi, e só que eu não estou vendendo, que essas eu guardei mesmo, que como se fosse, sabe, uma coisa minha, tipo, eu guardei uns 20, 30 ali, que eu falei, não, vou deixar esse guardado, esse aqui eu não vou vender. E eu não tô vendendo, mas o que eu vou fazer? Volta e meia, eu vou pegar um aqui, eu vou sortear pra galera do canal. A galera, teve alguns que me mandaram no WhatsApp, pô, Jogo Pelado, eu quero comprar um. Falou, não, esses aqui eu guardei, eu não vendo, esses eu vou sortear. Quem ganhar no sorteio, parabéns! Quem não ganhar, espera, é assim que vai funcionar. Vamos escolher um vídeo aqui, ó, vamos ver, conhecendo a guerreira... vamos pegar, quer ver? Aqui, um que a gente postou ontem à tarde aqui, ó, teve 1.092 likes, fortalecendo o nosso chiquinho, ó. Só deixa eu dar uma carregada nos comentários aqui, ó, e a gente já sorteia esse CD e já vai lá pra aventura em nuvem, que vai ser estouro, moleque. Espera aí. Deixa eu carregar aqui rapidinho, ó, mostrar mais. Deixa eu carregar. Mostrar mais. Espera. Vamos carregar. Vamos carregar, espera, carregar todos os likes. Eu vou abrindo aqui o site do sorteador. Vamos ver quem vai ganhar o CD. Lembrando, a pessoa que ganhar o CD, eu vou entrar em contato aqui pelo YouTube e você vai me responder o seu endereço. Eu vou colocar certinho o que você tem que me mandar. Eu vou te mandar um formuláriozinho que você vai preencher, tipo, é, rua da tua casa, número, CEP, essas coisas aí, estado que você mora. E o CD chega aí, chega com o frete pago, é só você receber, botar pra tocar o CDzinho do Rap do Legende. Espera aí, mostrar mais. Deixa eu terminar aqui de carregar. Mostrar mais. Tem bastante comentário, cara, espera aí. Carrega mais um pouquinho. A gente já sorteia aqui e já vai pro vídeo, ó. Aí, carregou. Esse cara aqui é gente boa pra caralho, velho. Eu vejo todo vídeo e ele comenta. Salve aí pro Rui, Rui BR. Tô ligado que você tá fechado, né, de hoje com o canal, irmão. Ó, 1.092 likes. De 1 até 1.092, é. Vamos ver quem vai ganhar o CD. O like 206. Vamos bater um Ctrl F aqui. 206. Ó, o cara que deu 206 não comentou. Vamos procurar outra aqui. Não tem problema. Like 80, ó. Não, 808 o like dele. 980, 807. Não, 809. 802, não. O telefone. Like 800, não. 680, 580. Servidor 180. Like 380. Não, 480. Servidor 180. Like 80. Aqui, moleque. Selma Alves. Parabéns, então, pra Selma Alves. Vou clicar em sobre. Selma, eu vou estar te passando um formuláriozinho aqui, que você vai preencher pra mim. Depois eu vou fazer com calma aqui, colocar tipo endereço, estado, seu nome completo. Você me manda. Aí o CD, o carteiro vai entregando aí. Ele vai bater palma aí na sua casa e dá o CDzinho na sua mão. Então, parabéns pra Selma. E vamos girar a tela. Vamos lá pro vídeo. Bom dia, bom dia. Salve, salve. Inscrito do canal do seu mano. Jogo pelado. E aí, moleque? Como é que tá? Tá na sagacidade? Tá na tranquila? Pô, eu não preciso nem falar. Hoje é dia de chamar no Arrocha. Hoje é dia de chamar, ó. No 180, pivete. Pega a visão, sem enrolação. Vamos fazer a movimentação com muita dedicação em busca da evolução, ó. Vamos fazer uma movimentação aqui. Vamos tá clicando na aventura em nuvem. Vamos fazer aqui. Já vamos entrar no rolê aqui, meu parceiro. Será? Semana passada a gente tirou 900. Você lembra disso? Tá lembrado? Eu lembro, pô. Tiramos 900 na semana passada. Vamos ver se a gente consegue repetir o feito. Pera aí. Ao poder, 430 mil na seca, moleque. Mas na seca mesmo. Tá pegando visão, ó. Tem um baúzinho lá na frente, ó. Vamos começar aqui de 6, só pra não perder o costume. Agora aqui a gente vai normalzinho. Vamos de boa. Dá um bombardeamento. Colocar no alto. Ó, tá bolado, hein, né? Que sempre sobe um teimoso, tá ligado? Que foda. Sempre tão teimoso. Vamos ver se mata, se não mata. Cadê as roubadas de turno, aquelas periculosas, meu amigo? Aquele tá da monstra, louco? O Chiquinho tá só observando ali. Tá só observando. Não sei o que lá da luminosidade. Tinha uma música que falava alguma coisa. Tô só observando. Alguma coisa da luminosidade. Rajada dupla no rolê, moleque. Pega visão energizada. Agora sim, flecha penetrante lá no guerreiro imortal do nível 80, pega a visão. Pronto. Fica aterrorizado. Tá gravando a aventura. Cinco, né? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Daria pra fazer uma doidura, tá ligado? Pera aí. Vamos rodar aqui. Deixa eu ver se agora dá. Deixa eu fazer uma conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Vamos rodar mais um. Um, agora dá. Fazer uma doidura. Mas vai bater de seis até aquele outro lá. Fica vendo aqui como que a gente vai fazer. Reforços inimigos. Isso é louco. Começa seus reforços, passa. Chamando bombardeio, moleque. Quero muitos diamantes. Diamantes. Jogo pelado. Não é diamante. É diamante. Não dá nada, moleque. Se eu quiser chamar de doamante, doamante, diamante. Eu uso a vogal que eu quiser, maluco. Vamos aqui. Dá uma bolequinha. Choque em cadeia. Ó. Tá ficando bolada, Chiquinha. Já tá dando um dano meio violento. Antes ela não dava tudo isso daí de dano. Não. Você viu que ela quase limpou? Aí essa cri... Tá tudo estouro, mano. A conta tá evoluindo. O canal tá crescendo. É... Velho. Tô feliz mesmo. Tô feliz de coração com a evolução que o nosso canal tá tendo. Vamo clicar aqui no automático. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Vai. Punição divina. Agora sim. Toque elétrico. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, Chico. Mata eles. Por favor. Mata. Pronto. Ó o Chicão, velho. O Chicão também tá ficando meio... Meio sinistroso, ó. Rajada dupla. Agora sim. Agora não. Agora foi. Muitas experiências. 64 mil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Vamo dar duas rodadinhas de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamo comprar outra. E vamo bater seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ganhamos um dado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. É... Mais ou menos. Vamo rodar aqui. Opa! Vai rolar a treta, hein, Lenk. Pega a visão. Você é louca, Chorreira. Pega a visão dessa treta aqui que vai ser sinistra, hein. Essa treta vai ser sinistra, hein, Lenk. Pega a visão. Congelador no rolê. Chama na cura. Pega o X de 80, moleque. Vamo critar. Vamo pra cima. Já bota no automático aqui, Lenk. Chicão vai ter que representar na cura, hein. Não trouxe sanguinária não, moleque. Vamo ver se o Chicão representa na cura, que eu tô sem sanguinária, ó. Você tá pegando visão, né. Vamo lá, Chicão. Cura quebrada aí. Essa gritada tá tendo, hein. Boa! Boa, Chicão. Eita, pomba. Essa gritada, Lenk. Essa gritada, monstra. Na balangadinha. Só vem, Lenk. Vai, Chico das quebradas. Maluco do céu. Pega essa gritada desse Chico, moleque. Tá desumando o bagulho, ó. Você é louco, rapaz. Brocamo. Brocamo o inimigo, rapaz. Pega a visão. Brocamo mesmo, ó. Tira um no dado é o cúmulo da miséria, tá ligado? Não gosto. Vou lá. Um, dois, três. Agora sim. Seis. Um, dois, três. Quais. Caramba, moleque, eu quero dar uma roletada maior e chamar na rocha mesmo, tá ligado? 900 Caramba, olha a guspidinha do Chiquinho, quase matou o bicho, começam as guspidas, Chico, doido. Olha, moleque, bolado, Krita vai, bombardeio, bombardeio é muito louco, você é doido, você achou uma bandeira. Caramba, que beleza. Ah, bandeira. Isso não é da sorte agora, tirar número alto. Lembrando que a gente vai rodar a roleta, a tela vai virar e a gente vai rolar outra vez, moleque. Você já pega a visão de tudo que tá acontecendo, já faz duas aventuras em nuvem com seu mano, jogo pelado, ó. Se inscreve, não esquece aí de deixar o like, moleque, porque muita coisa boa acontece no canal, pô. Muita coisa boa mesmo. Vamos ver, bombardeamento. Caralho, tá nervosa, hein, Lec? Vamos ver se a gente tem sorte, acabou os dados. Dá uns números altos aí. Boa, Lec! 1, 2, 3... Agora foi estouro. Boa, boa. 9, 9 não é bom, mas também não é ruim. Dá pra curtir. Vamos rodar o bagulho aqui. Vamos ver o que a gente pega. Opa, vou dar uma purificada, hein, Lec? Purificada é sempre bom. Dá uma rodada. Vamos ver como que tá esse bagulho. Ó, noventinha, noventinha, Lec. Vem, 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 vem. Vem na roletada, Lec. O bagulho tá ficando louco. Tô ficando louco, moleque. Chama na roletada, Lec. Vamos ver se roda. Cadê o 180, Lec? Olha, volta! Aí, 180. Opa, opa, opa! Ah, noventinha, Lec. Noventinha, pega a visão. Vamos ver. Opa, noventinha, moleque! Noventinha, noventinha. Vem, vem, roda, roda, moleque. Mas roda, roda com vontade. Ih, caramba, 900 passou ali, hein, Lec. Vamos ver. Vem, 900. Vem, vem. Pega a visão, John. Não, ó. Três alma da moda vale mais, velho, que 180. Então é assim, ó. É 180, 180. 360 na pegada do arrocho pelado. Se arrebenta. 180, 180. Ah, moleque zica. Roda essa roleta doida. Três alma da moda, Lec. Pega a visão. Opa! Aí, velho. 900 ali. Passou chinino, rapaz. Pô, mas essas três alma da moda aqui já, já animei, Lec. Já, já, ó. Consideração das quebradas mesmo, ó. Pera aí. Peguei o bagulho de purificar aqui, ó. 270 vinculado, mas essas alma da moda ali que eu peguei já, já, já considerou o rolê, moleque. Eu tinha alguma coisa que eu tava querendo purificar no Chico hoje, que eu tinha até travado. Eu só não lembro o que que era, ó. Eu tinha travado alguma coisa que eu tava tentando. Era isso aqui, ó. Volta. 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 Isso aqui. Eu tinha pegado magia 7. Não, ataque não. É, eu tava tentando melhorar isso aqui. Vamos ver. Purifica. Hã? Como assim? Não, Joe. É com o diamante vinculado. Não, magia 4. Não, ataque não. Um. Mais uma só. Vai, moleque. Dá sorte. Nossa, tô com azar da ponte purificar aqui. Mas tá massa, Joe. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou dormir aqui, vou dar um mortal pra trás, deitar na cama, ó. A tela vai girar e eu acordei. Pega a visão. Ah, moleque. Eu falei que eu ia acordar. Já dei aquele mortal pra trás. Cai de ponta no travesseiro. Agora eu levantei. Vamos pro rolê, moleque. O bagulho é sinistro. Vamos fazer a rodada aqui da nuvem, moleque. Pega a visão, mas pega a visão de verdade. Tamo, tamo, tamo correndo atrás, moleque. Foi meio fraco ontem. A gente pegou muita, mas muita pouca, muito pouco diamante. Porém, o que deu uma aliviada ali, que deu uma salvada do rolê mesmo, foi aquelas três almas da moda ali que a gente adquiriu. Se não fosse aquilo, eu poderia falar que foi um fracasso total. Porém, não foi e foi. Vamos tentar então aqui. Eu gosto de começar sempre nos seis aqui pra meter o pé ali do começo logo, ó. Já vamos intimar no combate aqui. Caramba, eu acho que tá acabou de... Aí, ó. Tá sem o bombardeio. A Camila fez o chefão global hoje. Eu quero mostrar pra vocês depois. Eu tô refinando aquele cosmo que vocês pediram, que foi o sopro do dragão, moleque. Devagarinho, a gente tá melhorando ele. Eu vou mostrar pra você como que ele se encontra atualmente. Pega a visão. Flecha energizada. Rajada dupla vai no peito, moleque. Vamos derrubar aqui. É meio esquisito. Vai demorar um pouquinho. Eu vou chamar nos pets, velho. Porque se eu ficar esperando aqui ser um bombardeio, complica. A quantidade aqui de bicho pra matar é grande, ó. Tem que colocar o bombardeio no rolê. Aquela bugadinha de leve faz parte. Chama, chama no bonde. Chama no bonde, moleque. Chiquinha tá no peso ali, moleque. Deu uma tunada nela, lembra? Cadê o especial da Chiquinha? Fica vendo, ó. Tá melhorando, Jo. Ó a critada. Daqui uns dias ela limpa. Imagina quando eu virar a Gaia. Só um Hades ainda. Um Hades em crescimento. Pega a visão. E as critadas? Tá tendo, Chico? Cadê? Mostra pra galera. Quero saber das critadas, Chico. Se tá tendo. Vai. Caramba, moleque. As critadas tá tendo. Botou fé? A critada monstra, louco. Ó. Ah, moleque. Zica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos rodar na moral aqui. Um, velho. Eu dei tirar um. Vamos rodar outro. Quatro. Melhorou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum, velho. Deslascar, velho. Odei tirar um desse bagulho atrás. É, esqueci de colocar o bombardeio. Até apertei o quatro que normalmente ele fica aqui. Vixão tirou mortal. Quem pegar assassino, hein, Lex. Não, esse tirão mortal aqui é do mal, velho. Pega a visão. Quem pegar o bagulho machuca, ó. Caramba, 331 mil. Headshot, maluco. Headshot na pegada mesmo. Finalizamos. Deixa eu colocar o bombardeio aqui antes que eu esqueça novamente, ó. Aí, bombardeio. Tá ali na outra boi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caralho. Hum, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá foda, hein. Já tirou. Olha aí, velho. Agora vai rolar um fight, hein, Lex. Congelador. Pega a visão desse combate, Lex. Vou chamar no tirão mortal, Lex. Tirão mortal e já vou levantar o Chico. Vou ficar com graça aqui, não. Vou chamar na runa de proteção só pra dar uma desbaratinada aqui, pra falar que tá runada. Vamos nas critadas, Lex. Primeiro debuff. A chiquinha tá critando, Lex. Agora vem no critadão, Lex. Mas vem no critadão com vontade. Quero ver a sagacidade da critada, Lex. Ó o bicho, tá me agredindo, mano. 25 mil. Domínio dos trovão. Punição de... Ai, caramba, Lex. 571 mil. Pega a visão desse rolê que tá estourando. Vamos ver se a gente finaliza. Colocar na automática aqui pra dar mais um dano, ó. Mas dá pra finalizar, hein. Esperar os 5 liberar aqui, ó. A gente já manda ele. Agora vai, hein. Critada louca, Lex. Finalizamos o bichão aqui. Caramba, mano. Só tá tirando um 1, 2, 1, 2, 1, 2. Também tem que rodar lá e cair 4. 3, 900, tá ligado? Eu fico imaginando um dia se eu rodar aquilo e cair 3, 900. Eu dou 52 mortal carpado pra trás de cueca. Ali na frente de casa. Vamos ver. Flecha energizada. Arrajada dupla. Parabéns ao Melzinho. Pega a visão, cara. Vamos dar os parabéns, então, ao jogador Melzinho. Que acabou de adquirir uma chave do labirinto na oração. Reconhece sua conquista, moleque. Tamo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim. Ah, os dados já foram usados. Ô, moleque, responde aí pra mim se alguém tem dado em casa. Porque 6 é muito pouco, moleque. Aí pegamos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vamos bater de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos comprar e meter 5 no bagulho agora. 1, 2, 3, 4, 5. Uma bandeira de combate. Caralho, né? Mais 3. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É... Mais ou menos. Espera aí. 5! Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Quantos dados eu ainda tenho? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, vamos começar a bater dados de 6 aqui, então. Ó. Entrar aí na batalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bicho maluco. Vamos intimar aquele bicho feio ali, ó. Vamos cair lá no meio dele, ó. Quero tirar um combate com ele aqui. Esse bichão doido aqui, ó. Bichão de fogo, leque. Pega a visão. Eu vou chamar no X, hein, Joe. Não, não vou chamar no X, não. Ficou um dos bichos vivo ali. Aí, agora sim. Levanta. Levanta e vem runado, Joe. Não, não tá. Tá com a runa de proteção, velho. Por que eu tô fazendo com essa runa? Usa ela pra falar que tá usando, né? Tá curada de leve. Choque em cadeia. Crita, leque. Crita. Crita, Chico. Ah, pet mundiço. Vai. Bicho, tá meio nervoso, velho. Cadê as critadas, Chico? Pelo amor de Deus. Cadê o X? Aqui, X de 80. Chama na coletividade, Joe. Crita. Boa. Predadores. Vamos finalizar esse bicho feito. Pega essa energizada, Joe. Pega essa energizada, moleque. Que bagulho é louco, Joe? Deixa o like aí. Comenta o número. Ah, tá achando que é a casa da mãe Joana. Não, arrebenta esses bicho feio aqui. 4, 5, 6. Aqui. Ah, respeita o moço, Joe. Que nervoso esse bagulho aqui. Bombardeamento. Caçador. Agora eu vou estralar na cabeça dele. Bombardeamento. Boa. Pega a visão. 1, 2. Agora eu tenho que ir na sorte. Ah! Com raiva. Quando tá perto aqui o bagulho não vai. Roda. Aí, ó. Boa. Pega a visão, moleque. Roda. Tem que representar, moleque. Eu quero diamante no bagulho. Ah, moleque. Não. Só vem, ó. Nessa batidinha, ó. Vem no flow. Espera, espera, ó. É 180, 180, 360, 180, 180, 180. A gente tá muito louco. Roda o bang e arrebenta. Se inscreve no canal, moleque. Que aqui os caras é meio doido, tá ligado? Ó, mais noventinha. Vem, vem. Vai rodando esse paranauí, ó. Ah, moleque. Doido. 30 bestial. Pega a visão, moleque. Pega a visão. Roda o bagulho. Chama na roleta. Vem, vem. Vem, vem, vem. Que Deus, já mano. Opa. Só vai, moleque. Tá ficando estouro, moleque. Roda. Ô, 180. Quase, velho. Quero 180, Alec. Muito 180. Opa, noventinha. Noventinha tá valendo. Opa, mais noventinha. Bota na conta, irmão. Vamos ver se roda. Ah, não. Ah, não foi. Pega a visão, moleque. O bagulho é doido. O bagulho é doido, moleque. Novecentos diamantes nessa... Respeita, moleque. Tomar no zóio, mano. Bate no peito que é nosso, moleque. Roda de novo. É novecentos diamantes no bagulho, Joe. O bagulho é estouro, moleque. Tô falando pra você. Roda. Não, depois dessa aqui, moleque. Parabéns pro parceiro que ganhou o CD lá, mano. Satisfação, ó. Você ainda duvida que esse é o canal mais estouro do Brasil de legenda, maluco? Aqui nós passa energia. Aqui nós fecha na coletividade da quebrada. E a gente termina o episódio assim. Com mil trezentos e cinquenta diamantes no bolso. Fecha a carteira que é tudo nosso. Tamo junto e fui. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade. Inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado. O canal da dianteira é do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu largo um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.